relativos a outros temas, aí isso vai ser objeto de impugnação num momento específico. Agora, eu peço a vossa excelência que haja de acordo com a Constituição e a lei e rogue segundo aquilo que está na denúncia, e não em fatos que não dizem respeito à ação e mais fatos que já foram objeto de apuração e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Sra. Presidente, o senhor visuma alguma contradição na sua posição? Se o senhor afirmar que não tem qualquer responsabilidade de todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade das pessoas que trabalham no partido ou no governo? Isso é uma questão política, reconhecimento de alguma coisa, o vossa excelência está pedindo posicionamento político do depoente. Então, a orientação da defesa técnica é que não emita, neste momento, nenhum tipo de pronunciamento do que não seja em relação ao processo. Presidente, meu colega, um magistrado tem, evidentemente, no interesse de apurar o fato e as condições pessoais do acusado, na individualização da pena, se for o caso, os seus antecedentes, a sua personalidade, enfim, as suas condições pessoais, a sua moral, não é convívio, principalmente o seu caso moral. Não estou julgando ninguém, eu estou justificando a pergunta do juiz. E o juiz pode perguntar porque é matéria de fixação da pena. O juiz pode fazer isso. É fixação da pena. Personalidade. Não estou representando ninguém. O advogado está falando agora, não é o seu momento. O doutor tem falado nessa audiência o tempo todo, cansativamente. O advogado está falando agora. Parece que não se respeita a autoridade do juiz do caso. É evidente isso. Inclusive, falando sem pedir a palavra. Isso não se faz. O Fernando, isso não se faz. Isso não se faz em uma audiência. Evidentemente. Não se faz em uma audiência isso. Proteste contra o juiz. Recorra contra o juiz. Mas não enfrente o juiz pessoalmente na audiência. Para o público. Se apresente. E você também. Você também. Você fala sem pedir licença. Você fala sem pedir licença. Não, não, não. Eu vou seguir adiante aqui para o seu instante. Senhor ex-presidente, se o senhor entender que o senhor não tem condições de responder que o senhor quer exercer o direito de silêncio, se o senhor vai seguir a orientação dos seus advogados. Sim, a pergunta fica mantida. E não é uma pergunta política, doutor. E o doutor não tem a palavra mais sobre esse tema. Senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição em afirmar que não tem qualquer responsabilidade sobre todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade de pessoas que trabalham no partido, no governo? Eu vou seguir a orientação dos seus advogados. Indo para a parte final aqui das minhas indagações, são algumas perguntas sobre atitudes, afirmações do senhor ex-presidente no curso desse processo. Senhor ex-presidente, durante as investigações da Operação Lava Jato, o senhor tem efetuado declarações bastante agressivas contra os agentes encarregados da apuração dos fatos? O senhor ainda, ex-presidente, promoveu a ação? De indenização contra uma testemunha, o senador Delcígio do Amaral Gomes, que foi julgado em procedente. O senhor promoveu a ação de indenização contra um delegado, que ainda tramita. O senhor ex-presidente promoveu a ação de indenização contra um procurador da República, que ainda tramita. O senhor ex-presidente chegou até a apuração criminal contra mim, por supostos abusos de autoridades, e por unanimidade foi reputada inviável por oito desembargadores do STF-4. Essas iniciativas foram mesmo de sua escolha, senhor ex-presidente? A recomendação é que não seja respondida a indagação. O senhor, ainda que não responda, o senhor tem que dizer que não vai responder. Eu vou responder, senhor ex-presidente. O senhor ex-presidente não acha que essas medidas podem ser interpretadas como atos de intimidação contra a atuação de agentes públicos? Tem um vídeo na internet de declarações do senhor ex-presidente, em 2 de 12 de 2016. Consta que o senhor teria afirmado, referindo seus agentes envolvidos na Lava Jato, abre aspas, preciso brigar com eles porque alguém tem que reagir. Alguém tem que reagir com muita humildade. Se tem alguém que pode resistir a essa euforia, e sinalidade judiciária, sou eu. Estou disposto a fazer o que é necessário. Fecha aspas. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor queria dizer com isso? A recomendação segue sendo a mesma. O senhor, se não for responder, o senhor tem que dizer aqui. O senhor Léo Pinheiro afirmou em juízo que teria encontrado o senhor no início de 2014, ocasião na qual o senhor teria perguntado a ele se haveriam registros documentais dos pagamentos de propina pela OES ao Partido dos Trabalhadores por João Vacari Neto. Na ocasião, ele afirmou que o senhor ex-presidente seria orientado a destruir essas provas, se elas existissem. Algo como se existir, destrua. O senhor ex-presidente se encontrou com o Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Encontrei com o Léo Pinheiro. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Quantas vezes aproximado? Jamais, jamais disse para o Léo o que ele falou. Jamais. Jamais pedi. Aliás, é outra coisa, doutor Moura, que é importante, eu só saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, eu vi a busca e a pressão na cara do jornalista Eduardo Guimarães, depois eu vi o Duque falar, depois eu vi acho que o Léo falar, em torno de uma introdução de tentar mostrar que eu ficava pedindo para as pessoas esconderem documentos. Isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu e nunca vai acontecer, doutor. Quantas vezes o senhor encontrou com o senhor Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Eu acho que teve encontro com ele para discutir viagem, teve encontro com ele nessa que ele foi para discutir a questão do apartamento. Tem discussões sobre a questão do futuro da economia brasileira, que em 2013, depois das passeatas de junho, houve uma movimentação muito grande no descenso da economia brasileira, e muita gente me procurava para discutir o que ia fazer nesse país a economia. Atendi vários empresários, inclusive o Léo. Esses encontros que o senhor mantinha com o senhor Léo Pinheiro se davam onde, normalmente? Lá, sempre no Instituto. No Instituto. Repito. O senhor mesmo mencionou que o senhor Renato Duque teria dito algo equivalente, mas isso foi em outra ação penal, e eu não vou fazer perguntas a esse respeito, porque é em outro processo. Consta também que no dia que a Polícia Federal realizou sua condução coercitiva para prestar depoimento, o senhor teria dito aos agentes policiais, ao final, que seria eleito em 2018 que se lembraria de todos eles? O senhor afirmou isso para eles? Não sei se eu disse que me lembraria de todos eles. Sinceramente, sabe? E também não sei se eu disse que eu seria eleito em 2018, porque uma eleição, você tem que perguntar, é que nem mineração, sabe? Só depois da apuração é que você sabe. A verdade é que eu estava... E o senhor disse algo parecido? Não, não lembro se eu disse, não. Não lembro. Mas eu posso dizer agora. Eu estava encerrando a minha carreira política já há tempo, porque se eu quisesse ser candidato, eu seria em 2014. Mas agora, depois de tudo o que está acontecendo, eu estou dizendo tal de Bolson que vou querer ser candidato a presidente da República também. Excelência, pela ordem, esse registro que vossa excelência fez referência agora, há uma questão posta sobre, inclusive, essas gravações que foram feitas à época dessa busca e apreensão, dessa condução coetiva, e que foram, enfim, há um pedido, inclusive, para que haja apuração das circunstâncias em que essa gravação foi feita. E parece muito ruim utilizar, numa pergunta de um interrogatório, uma gravação que está, inclusive, submetida, cuja validade, a legalidade, está submetida aqui à avaliação de vossa excelência. Eu não fiz referência a nenhuma gravação, eu perguntei porque ele participou desse evento, então eu estou perguntando se isso aconteceu mesmo. Mas de onde surgiu essa gravação? Qual a origem que vossa excelência tem para fazer essa pergunta? Foi um fato que foi divulgado, então eu estou perguntando se é isso que aconteceu ou não. Já está vendo, mas seria até uma origem da afirmação. Não lembro o que aconteceu, porque a reunião dentro do aeroporto de Congonhas, o meu depoimento, foi uma coisa muito tranquila. Foi uma coisa muito tranquila, com a presença de deputados acompanhando. A ver, eu, sinceramente, não tenho a menor noção. Aliás, eu queria aproveitar, já que você falou dessa coerção, determine que a Polícia Federal devolva os IPED dos meus netos. É uma vergonha, a IPED de neto de 5 anos, está desde março do ano passado. Tem que só pedir a restrição que é devolvido. Não, 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 já pedi, já foi falar, já foi falar. Não pensa que as coisas funcionem, isso é que nem no governo. Não pensa que tudo que o senhor pede, as pessoas falam rapidamente. Eu não rio como é que a Polícia Federal entrou na casa dos meus filhos. Não é com a educação que entraram na minha. Na casa eu vi quebraram o porta, quebraram o portão. Vamos seguir aqui, senhoras e senhores. Se tiver reclamações quanto a conduta da polícia, o senhor pode informar e o juiz toma providência. Mas se não tem como tomar providência, o senhor não faz essa informação. E isso que o senhor está falando até agora, nunca ouvi. Semana passada... Há incidências formalizadas, senhoras e senhores. Só para registrar, há incidentes feitos pela defesa que pendem de julgamento, inclusive com apreensão de materiais de pessoas que sequer constavam no mandado expedido por esse juízo. Certo. Nós vamos continuar ouvindo o acusado, se a defesa permitir, mas vamos lá. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor, ex-presidente, prestou as seguintes declarações de evento partidário. E eu abro aspas. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Eu quis dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento, tanto da Política Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. O senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou lá. Isso é uma força de expressão. Desde que o senhor for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. O senhor acha apropriado, senhor ex-presidente, o senhor atupou a presidência da República a fazer esse tipo de declaração? Eu acho que não. O senhor é o julgamento da pessoa, que o senhor foge totalmente do objeto da denúncia. Eu acho que não. Essa é uma declaração, doutor, prestada pelo seu cliente durante o processo. Eu sei, mas... Isso não é pertinente também? Nada é pertinente, só o que a defesa entende. Não, ex-presidente. O pertinente, a vossa excelência fez inúmeras perguntas sobre o triplex. E esta ação trata do triplex. A defesa pede vênia, vossa excelência, mas entende que o momento agora deste depoimento é que o ex-presidente faça a sua autodefesa em relação a esse assunto do triplex. Outras considerações, outros comportamentos, outras manifestações políticas do ex-presidente não devem ser objeto deste depoimento. Senhor presidente, essa afirmação... Me permite, excelência. Depois do que é adequado ou inadequado politicamente, reforja a competência de vossa excelência. Mas, excelência, não tem autoridade para julgar o que é conveniente ou adequado ou inadequado politicamente, com devido respeito. Pergunta jurídica. O senhor presidente fez uma declaração. Certo, eu vou manter a minha pergunta, ficou registrada aí as considerações. A pergunta jurídica, uma afirmação feita pelo senhor no curso do processo. O senhor acha apropriado esse tipo de declaração? O senhor sabe, eu já falei aqui que foi um ato de força de expressão, sabe? É que primeiro o presidente não manda prender. Sim, e o senhor vai continuar fazendo esse tipo de declaração? Eu não sei, não sei, não sei. Que vai prender os agentes públicos? Eu não sei, não sei. Eu não prendo, o presidente não prende ninguém. Não entro na história, não sei, é no regime autoritário que o presidente manda prender. O presidente manda investigar, abrir o inquérito, denunciar... Então, o senhor não deve fazer esse tipo de declaração. Isso vale para todo mundo. Tá. Essa é a minha última... Eu só vou dizer uma coisa para o senhor. Vamos, com todo o respeito, todos nós precisamos tomar cuidado com as declarações. O senhor sabe, por exemplo, a mágoa profunda que eu tenho do vazamento das minhas conversas com a minha mulher e dela com os filhos dela. Você sabe, profunda a minha mágoa. Eu nunca falei nada, eu estou tranquilo. Vamos esperar, o tempo se encarrega de recontar a história. Ah, isso não está em consideração aqui, senhor presidente, mas ali havia um evento probatório relevante. Mas só pergunta... Em outro momento nós podemos explicar isso para o senhor, se for necessário. Essa é a minha última pergunta. Tem uma ação penal ainda contra o senhor envolvendo suposto recebimento de propins do Grupo Odebrecht, a investigação do sítio de Atibaia, pagamento de mesado pelo Grupo Odebrecht, supostamente ao seu irmão, ao seu sobrinho, mas esses fatos não acompanham a denúncia e também não seria apropriado fazer indagações a respeito deles. Também tem investigações de penais de justiça da Brasília, mas também não cabe... Por que o registro de vossa excelência, então, se não se respeita a essa ação? O conteúdo... O registro, porque eu não vou fazer perguntas sobre esse respeito. Está esclarecível. Tá? A acusação do presente caso ainda envolve o pagamento pela Oeste de armazenagem de bens de seu acervo credencial. Eu vou deixar a acusação e as defesas perguntam sobre esse tópico. E, dito isso, eu vou passar a palavra, então, ao Ministério Público e, se necessário, eu faço ainda os conhecimentos adicionais ao final. Eu vou interromper pelo tamanho do ódio e nós já retomamos. Então, doutor Moura, é bom, é bom.